Para de Iber por aqui, e gente, antes de eu começar a matéria, vocês estão acostumados a ver a Lili aqui, ou a Ali, toda semana, mas as meninas, uma delas hoje tá em viagem e a outra está atendendo, então sobrou pra mim, mas o que não é nenhum sacrifício, porque eu amo as roupas da Iber, e assim, ó, pra quem acha que a gente não se acha aqui na Iber, a gente se acha sim, porque a Iber, a maioria pensa que é só tamanhos maiores, mas pra aquelas pessoas como eu, que gostam de um tamanho mais oversize, ou que gostam de uma peça um pouquinho mais ampla, encontra aqui, eu me acho sempre, e hoje, pra provar isso pra vocês, eu já fiz as minhas escolhas aqui, aqui, comecei por esse casaco, ó, lindo de morrer, uma combinação de cores incrível, quentinho, macio, e esse casaco, ó, olhem bem, ele está com 50% de desconto, ele é da promoção, então vale a pena se atirar naquela área de promoção, porque tá valendo. E eu fiz escolhas aqui, que assim, ó, eu vou usar com certeza por muito tempo, e essa é a proposta da Iber, de trazer peças que durem o nosso guarda-roupa, que são de qualidade, e olhem o que é este casaco amarelo, isso aqui acende qualquer dia cinza, né, e ele, é um casaco que ele se presta tanto pra meia estação, quanto pro inverno, então ele vai muito tempo, e isso aqui, ó, é eterno o nosso guarda-roupa, porque é uma peça incrível. Uma outra peça que eu também já me apaixonei foi esse vestido aqui em linho, todo solto, claro que a gente regula pelos botõezinhos a fenda, esse aqui tá perfeito agora, quando a gente começa já a entrar naqueles dias mais quentes pra colocar com uma rasteirinha, pra quem vai viajar, fica lindo, é uma peça toda solta, e ela é pra ser solta, porque a proposta dela é essa, então tu pode abrir um pouquinho mais o degote, abrir um pouquinho mais na fenda, que tá pronta pra ir a qualquer lugar, ou pra bater perna no calor, tá valendo. Uma outra peça também que eu adorei, as minhas tem muitas peças assim, mais conceituais, é esse corta-vento, ó, gente, é uma peça que tu pode andar num dia de chuva, que tu pode andar no dia a dia, não, imaginem, é isso aqui, ó, por cima de uma base toda preta, como essa que eu estou, ou até com uma base toda branca, e ele é todo manteiga, eu até vou experimentar pra vocês verem, e eu acho que ele é super estiloso, mas super estiloso mesmo, como todas as peças que as gurias têm aqui, né, mas só pra vocês verem como fica no corpo, isso aqui dá assim uma assinatura na produção, olha aqui, que peça estilosa, pode usar fechada, pode usar aberta, ou pode usar até como um vestido com um tênis, também fica super bacana. Eu vou ficar com ele, porque ele ficou lindo, né? Isso aqui, isso aqui, ó, é outra peça eterna no guarda-roupa, de uma batida, incrível, eu adorei também esse tom de azul, nesse conjunto de plush, pra quem não sabe, o plush também tá super em alta, e em conjuntinho mesmo, então, uma peça dessas fica super bacana, até pra tu colocar com salto alto, ele vai do tênis ao salto alto, e quem disser assim, ah, cara, mas é um abrigo, é um abrigo, mas esses conjuntinhos estão em alta, pra usar também com salto alto, então tu dá o tom da roupa, dependendo do acessório que tu vai usar, e ele é incrível, principalmente nesse azul, lembrando que os azuis, todos, em todas as suas tonalidades, estão presentes na próxima estação. Outra cor que é unanimidade, é o pink, e olhem o que é este casaco. Esse casaco, eu, Carmen, uso ele direto, sem nada por baixo, só com o top, fechado, uma calça ampla, não precisa mais nada. Lindo, né? Agora aqui, ó, isso aqui fala minha língua. Olhem que lindo esse conjunto. Uma calça bem ampla, tá? Com esse blazer aqui, né? Pra tu usar, assim, um conjunto mesmo. Então, tu pode usar ele inteiro, fechado, com salto, com um tênis, com uma rasteirinha, ou então, tu pode usar ele com uma camiseta por baixo, uma blusa mais fechadinha, o casaco aberto, que ele tá demais. Esse casaco aqui é um investimento, é uma peça pra toda a vida, em lã batida, ó, ele tem a faixinha que dá pra cinturar, se não quiser cinturar, usa ele solto. E ele tem essa proposta mesmo, de colocar por cima de tudo. E aqui no sul, assim, ó, uma peça como essa, ainda mais nessa cor, ela é eterna. E por último, essa jaquetinha de pelo, incrível, que tu não precisa, assim, ó, te preocupar com nada. Bota uma roupa preta, ou uma calça jeans, largou essa jaqueta, tu tá pronta pra ir a qualquer lugar. A Iber tem essas e muitas outras peças aqui na loja, na Cristóvão Colombo, bem em frente ao Hotel Suano, quase na esquina da Dom Pedro, e tem estacionamento. E nós estamos esperando por vocês, porque as roupas estão incríveis.